Quero dizer sobre esse projeto que ele, e a gente sabe da importância da tradição gaúcha nos CTGs, sou associado ao CTG Cabotoco, sei da importância, sei do retorno que traz para a sociedade, mas nós não podemos aqui, na linha que o Gladimir falava, é aceitar que algumas pessoas destruam o patrimônio público. A questão da nossa feira é uma questão que é do município, é da comunidade de Juiz, e até sugiro que o Poder Público Municipal abra uma sindicância para apurar quem realmente são os responsáveis. É óbvio que nós temos gente lá dentro do Gladimir que são responsáveis, eu conheço muitas pessoas que estão ligadas a isso, mas também nós sabemos que há alguns cidadãos que extrapolam o bom senso no sentido de extravasar, muitas vezes de forma em excesso, a sua alegria, o seu lazer de estar neste evento. Portanto, eu quero aqui solicitar ao Executivo que abra uma sindicância para apurar quem são os reais responsáveis por esse evento que aconteceu lá no nosso parque da Ex-Pijuí. E quero deixar aqui registrado o meu voto, que eu voto contrário a esse projeto. Obrigado. Obrigado.